Quanto você tá ganhando? O pessoal é curioso, né? Curioso. Quanto você tá ganhando por mês? Curioso. Mês muito bom, 1 milhão e 100. Mês que é fraco, 800 mil e já teve mês que eu fechei com 700. Quando eu fechei com 700 aí, eu quase... Fala de novo aí, só pra gente recapitular. Vamos lá. Quanto de dinheiro líquido você tá ganhando por mês? Mês bom, 1 milhão e 100. Líquido. Mês ruim? Mês ruim, 800, 700. Mês que é 700 mil, eu quero descabelar todo mundo da minha equipe. Você concorda que você tá ganhando, tipo, é muito? Você tem essa noção? Comparada a um... Eu tenho, só que é por isso, e acho que é por isso que eu tenho um gás muito grande. Eu acompanho muitas pessoas da minha área. E quando eu vejo que pessoas que vendem a mesma coisa que eu, estão vendendo mais que eu, eu penso assim, primeiro eu admiro aquela pessoa por isso, claro. Mas eu penso que porra que eu tô deixando de fazer, que esse mês eu fechei com 800 ou 700 mil. Ou se mês mais passado eu fechei com 1 milhão, por que que esse mês eu fechei com 800 mil? O que que eu deixei de fazer? Aí eu já começo a catar cada um, entendeu? O cabelo, a vontade já é esse. E sabe o que que nós estamos deixando de fazer? Então já foi a segunda que é mais perguntada lá, que eu sei. E a terceira que o pessoal mais te fala na caixinha de perguntas? Como começar? Como começar? Como começar? Mas como começar é melhor? Ah, pra mim é melhor de todas, né? Que na hora eu já falo, me manda o direct que eu vou te ensinar como começar. Compre o curso e faz ele. Exatamente. Tem garantia de sete dias, né? Sete dias. Garantia de sete dias. Se você não gostar, você pede reembolso, cancela a compra. É, e sempre é vado lembrar que tem a garantia de sete dias, você pode adquirir se você não gostou. Depois de, durante sete dias ali eu devolvo o seu dinheiro. Mas as melhores estratégias, os módulos que literalmente vai fazer você ganhar dinheiro, só desbloqueando depois de sete dias. Exatamente. Ou seja, você fica pra você literalmente aprender a ganhar dinheiro, ou você é fraco e tchau. Isso aí. Então uma pergunta que é legal aqui, ó. Tenho 52 anos, sinto o preconceito das pessoas, isso me trava pra tentar novos desafios, né? O MDU pode me ajudar? Isso aí não precisa nem do MDU te ajudar não, Cata. Eu mesma te ajudo. Eu ouvi crítica da minha mãe, do meu namorado, da minha irmã, pra começar. Imagina se eu tivesse travado com isso aí. Então assim, o segredo é você não ouvir o que as pessoas estão falando. Eu literalmente hoje eu falo que se eu ouvisse o que as pessoas estavam falando de negativo pra mim, e eu não seria hoje milionária. Eu estaria uma hora dessa batendo ponto lá na Rechuelo. E todo dia a mesma coisa, repetido. Exatamente. Não estaria aí com o seu carrão? Exatamente. Com o outro carrão? Meu apartamento. Estava olhando uma casa em BH de mais de 3 milhões de reais aí, que é comigo, com a nossa imobiliária. Exatamente. Então assim, enquanto as pessoas... E tipo, você não dá pra julgar, né? Mas as pessoas têm muito disso. De, ai, eu comecei, mas as pessoas estão criticando, estão me chamando de blogueirinha. É literalmente ligar o foda-se, porque senão... É, não para. Agora falou persistência, não para. Continua, continua, continua e continua.